Cinco áreas foram leiloadas no porto de Belém e Miramar, no Pará. Uma outra área portuária também foi leiloada no porto de Vila do Conde, município de Barcarena. Esses terminais portuários recebem e armazenam combustíveis e vão facilitar a logística e distribuição nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do país. Ao todo, foram arrecadados R$ 447,9 milhões, acima da expectativa inicial do governo, que era de R$ 430 milhões. Somando agora investimentos e arrendamentos ao longo dos contratos, a estimativa é de que R$ 1 bilhão seja investido nos seis terminais portuários do Pará. Os prazos de arrendamento variam de 15 a 25 anos. Este é o segundo leilão de portos realizado pelo governo este ano. Até agora, os investimentos superaram os R$ 650 milhões. Isso é emprego que vai ser gerado, isso é movimentação, é indução de outras atividades econômicas, isso é dinamização da economia. Então, fazer leilões de terminais portuários, como nós fizemos aqui há duas semanas, de Cabedelo e Vitória, e hoje fazendo os terminais do norte, fazendo Miramar e Vila do Conde, tem um aspecto fundamental na logística de líquidos, na logística dos líquidos que abastecem a região norte, que abastecem o centro-oeste, que abastecem o nordeste. No caso dos portos, a chamada outorga mínima é simbólica, de apenas R$ 1. O objetivo é permitir que as empresas tenham mais recursos disponíveis para investir em infraestrutura, em vez de priorizar dinheiro em caixa para a União. Agora nós temos contratos de longo prazo, de 15, de 20, de 25 anos, que permitem a realização dos investimentos, que trazem segurança jurídica. Então, isso é marcante para o setor, que ficou muito tempo sem licitar terminais, e que agora a gente tem uma configuração diferente, uma cara diferente para o setor portuário. Então, isso é marcante para o setor portuário.